Recorrer à inteligência artificial para trocar o rosto, alterar a voz, sincronizar movimentos labiais em fotos e vídeos de pessoas vivas ou falecidas. É uma evolução tecnológica. Mas o uso desta ferramenta, conhecida como deepfake, em mãos erradas, reproduz desinformações e discursos de ódio. O caminho para evitar a polarização política com o uso da inteligência artificial, principalmente nas eleições para prefeitos e vereadores, foi discutido na Câmara dos Deputados. Representantes das plataformas digitais, incluindo o Grupo Meta e TikTok, participaram. E disseram que, mesmo sem uma legislação específica, já trabalham no combate à fake news e ao uso indevido da IA, principalmente no período de eleições. Na eleição de 2022, a gente removeu 66.020 vídeos, só por violações da nossa política de desinformação sobre eleições. Hoje, mais de 90% do conteúdo que a gente remove da plataforma é detectado por tecnologia. A gente não precisa de uma denúncia para removê-la. Nós entendemos que a inteligência artificial traz desafios que não existiam antes. Então, toda essa fase que nós vivemos hoje, da inteligência artificial, da IA generativa e assim por diante, faz com que nós também tomemos cuidados pensando na IA de agora e na IA do futuro. O encontro foi convocado pelo deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro. Precisamos, com equilíbrio, escutando especialistas, encontrar um caminho para que a gente possa criar uma regulamentação para essa tecnologia que não prejudique o crescimento nem o fortalecimento dela no Brasil, mas que garanta a nossa democracia, não prejudicando aqui os brasileiros e brasileiras. Já é tratado como crime, por exemplo, pegar a imagem de um político famoso ou de um artista para endossar, elogiar ou até mesmo prejudicar a campanha de alguém, fingindo dizer algo que não disse. Essa regra faz parte da resolução aprovada no início do ano pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nas eleições municipais deste ano, os candidatos tiveram que destacar na propaganda eleitoral que o conteúdo, o desenho e uma sequência de imagens de campanha foram produzidos ou manipulados por inteligência artificial. Os candidatos também não puderam usar aplicativos para simular conversas deles com quem quer que seja, pessoas reais ou inventadas. E foi proibido o uso de deepfakes, recurso que expliquei no início da reportagem. Os especialistas que participaram do debate na Câmara dos Deputados disseram que a norma do TSE para eleições combate, mas é preciso avançar mais. Para Lucas Amato, especialista em Direito, é necessário definir um marco regulatório, uma lei sobre a inteligência artificial. Precisa ter algum tipo de coordenação estatal para envolver essas empresas no desenho de um piso mínimo de procedimentos, de garantias, que todas elas têm que cumprir no Brasil, especialmente dando uma segurança para as empresas e garantindo também a liberdade dos eleitores brasileiros. E para essa regulação, segundo o especialista Juliano Maranhão, professor da USP, é necessário avaliar também os benefícios da inteligência artificial em época de eleição. Eu posso usar sistemas de inteligência artificial para reduzir custos de campanha de um candidato. Um candidato pode gravar um vídeo e depois alterar o conteúdo desse vídeo em diversas versões para diferentes públicos, com diferentes conteúdos, reduzindo muito o seu custo.